Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer Mais Um Game Divertido pra vocês, meu povo, na casa da nova professora malvada. E vou falar pra vocês, não é só ela que mora nessa casa, meu povo! Tem o palhaço malvado também, gente, que é ajudante dela. Meu povo, a gente descobriu o esconderijo dele. Minha Nossa Senhora, esse palhaço e essa professora malvada, eles só querem lascar a gente. E é o Nick que trola ela. E como é a nova professora malvada, eu vou deixar de palavra secreta nova, beleza? As primeiras pessoas a comentarem, nova, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Gente, da última vez, a gente fez essa fase daqui, ó, da sopa quente. E a gente conseguiu fazer o seguinte, ó, são três formas de trollar. Vou mostrar aqui pra vocês. Em uma trollagem, ele faz três formas diferentes de trollagem. A gente colocou a barata, a gente colocou o molho picante, mas a gente não fez essa última daqui, que eu não sei o que que é. Então a gente tem que trollar a sopa dela e vamos fazer a última forma de trollagem que a gente ficou devendo da última vez. E eu vou deixar de palavra secreta a sopa, beleza? Ah, não, já deixei a palavra. Renatinha, você tá maluca. É nova, nova, nova. Ó, Nick tá lá em cima da sauna, só de olho. Como eu poderei trollar essa véia nova? E a gente já usou o molho, como eu falei, a barata, que foi super nojento. E agora eu vou beber a sopa dela. O bebê, galera, acredito que seja mais fácil, porque tá lá só beber. Tá vendo? Não deve ter dificuldade nenhuma, né, meu povo? Não sei não, porque é muito difícil o game, galera. Tem dois perseguindo a gente, não é tão, tão simples. E como a gente vai vencer essa trollagem provavelmente rapidinho... Ela tá daquele lado, eu vou por aqui. Aí... Opa, Lele, pra onde ela tá indo, meu povo? Ai, mamãe, eu tô com medo. Então, como a gente vai vencer provavelmente rapidinho essa troll, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer outra troll, beleza? Espero não dar de cara com ela. Ó, vamos lá. Então só beba a sopa. Parece que a gente só tem que chegar lá, beber a sopa dela. Ela sempre tem uma troll média, outra fácil e outra difícil. São três formas de troll. Bebi. Essa vai ser a mais fácil de toda, né, meu povo? Bebi, tá mandando ir embora. E eu acho que só termina quando a gente vai embora, galera, pelo que eu me lembro. Ó, então essa foi moleza. Gente, da outra vez... Opa, tem um lockpick. Ah! Ah, não! Renatinha, eu já tava dando por vencido. Gente, vamos ter que ir de novo. Mas da outra vez a gente demorou demais, gente, porque pra achar a barata foi uma lasqueira. Vamos de novo. Galera, vamos de novo, porque minha Nossa Senhora, eu me dei por vencer. Eu falei assim, venci! Eu devia ter saído pela cozinha, eu dei mole. Olha lá, vamos pegar essa sopinha, que deve estar uma delicinha. Aproveita e já vai falando aí, galera. Qual é o sabor de... De fruta, não. Qual é o sabor de sopa? Renatinha, você tá louca hoje. Qual o sabor de sopa favorito de vocês? Eu falei da última vez e vou repetir aqui. Eu não sou muito fã de sopa. Eu prefiro os legumes cozidos mesmo. Prefiro mastigar, sabe, gente? Mas, quando eu tô um pouquinho mais dodói pra melhorar a imunidade, eu sempre tomo uma sopinha, né? E a sopa, minha sopa favorita, eu acho que é... Eu acho não, é milho. Gente! Oh, meu Deus! O que que tá acontecendo comigo hoje? Anubice isso? Gente, eu tava conversando, sem prestar atenção, mas agora vai, senão eu não vou conseguir nem fazer outra fase hoje, gente. Vamos lá, vai dar certo, pessoal. É porque é difícil descobrir onde a véia tá, mesmo com a câmera, porque a câmera, ela não é tão véia, né, gente? A câmera, como vocês podem ver, ela fica um pouco mais fechada. Agora eu sei que ela tá na cozinha. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar por aqui, já vou pra esquerda. Eu tô com medo de dar de cara com essa professora assustadora, gente, ó. Ela foi, entrou pra lá, eu vou entrar pra cá, que não sou trouxa, né? Agora não vou ser, pelo menos. Ó, vamos ver pra onde ela tá indo. Porque eu preciso entrar na cozinha, mas se ela sair ali, não. Ela tá, ela tá na biblioteca, na biblioteca. Beleza, dá tempo. Beleza, beleza. Agora vai ser mole. Que aí eu saio pela cozinha e dou a volta no quintal. Ó, ela tá lá no primeiro quarto. Peguei a sopa, bebi. E eu vou sair por aqui. Da outra vez eu quis sair pela frente, achando que não ia dar de cara com ela. E até pra ganhar um tempo, né, galera? Pra não precisar dar essa curva toda. Mas eu vou sair por aqui, ó. Belezinha. E aí a gente já vai pra próxima fase. Galera, que eu não sei do que que é, mas parecia ser alguma coisa de vestido. E lembrando, tem três formas de trollar em cada trollagem. Ó, tem uma serra ali. Não sei o que que a serra tá fazendo ali. Beleza, já vamos chegar lá fora. E vamos finalizá-la. Vai chegar lá, não vai entender nada. Vai achar que a sopa evaporou, né, gente? Ela tá muito quente. Pelo menos onde eu moro, tá muito quente. Ó, chegou. Ué, cadê a minha sopa? Evaporou. O fantasma levou. É, a dança da galinha. Conseguimos, galera. Trollamos muito top. Mas vamos que a gente vai pra próxima, galera. Vamos ver qual é a próxima fase. Pelo menos, uma das formas a gente vai fazer hoje aqui. Vamos ver. Acho que dá tempo da gente fazer todas, se a gente conseguir. Ó, ela adora o vestido dela. Arruine o vestido. Gente, pelo que eu vi aqui, a gente pode cortar. A gente pode... Não sei o que que é esse aqui. E a gente pode pôr fogo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Como o meu corte de cabelo está bonito. Olha a gente lá na janela. E a gente... Isso não vai durar muito. Ó, a gente pode pintar, pôr fogo e cortar. Eu vou na ordem. Vamos pintar. Então, ache tinta. Beleza. Ah, o que que eu vou fazer? Primeiro aqui, né, galera? Primeiro aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se tem alguma tinta aqui. Não. Da última vez, a gente descobriu que aquele depósito de lá abre. Ó, lasqueira lascado. Que a gente ficou tentando abrir uma vez, várias vezes, né? Num vídeo várias vezes. E não... Ô, tô vendo a tinta ali. Já vi. Não preciso nem aqui. Acabei de ver a tinta ali, galera. Eu acho, pelo menos. Me parece uma lata de tinta roxa, pelo que eu vi de longe. Vocês viram? Vocês têm o olhar de águia. Muito melhor que o meu, gente. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ah, Renatinha. Finalmente você foi esperta. Ué. Ache chave. Hum. O quarto dela deve estar trancado, galera. Agora lascou toda a vida. Ó ela dançando, gente. Ela dança tipo aquela dança do... Pup is gonna die. Pup is gonna die. Eu não sei como é que canto. Canto muito mal, gente. Eu não sei. Da última vez, a chave estava aqui. Então, quem sabe a gente dá a sorte da chave estar aqui de novo, né? Moço, você poderia deixar a chave no mesmo lugar? Que que é isso? Ah, é um despertador. Pra facilitar a nossa vida? Ei, lê, lê. Seria fácil demais, né? Seria muito moleza, gente. E o pior é que tem um bug do energético aqui. Eu vou dar a volta. Que a gente vai acabando a energia. E ele não deixa a gente pegar o novo energético. Não sei por quê. Bom, galera. Eu vou ter que olhar com muita calma. Porque pode estar em qualquer lugar essa chave. Aqui? Não. Teve uma vez que a chave estava aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Beleza. Vamos ver. Chave cá. Chave cá cá. Ah! Como? Gente, como é que ela me pegou? Entendi. Foi nada. Nem vi. Como é que ela te pegou? Te pegando, Renatinha. Pelo pescoço, carambolas. Gente, tá muito difícil. Que isso? Vamos lá. Vamos tentar de novo. A gente vai conseguir. Pelo menos essa troll, né, gente? Não é possível, Renatinha. Vamos lá, vamos... Ó, ela adora o seu vestido. Vamos arruinar. A gente já... Ó, já chave? Não. Já sabe. O vestido dela, então, a gente já viu que é ali no segundo andar. Beleza. E a gente vai pintar. A gente já sabe onde tá a tinta. Mas a gente vai ter que descobrir aonde tá a chave, né, galera? Vamos ver se a chave, por um acaso, tá por aqui. Acho muito difícil. Muito difícil. A gente já olhou aqui ali no outro lado. Então, não tá lá a chave. Peguei, ó. Peguei, galera. Agora, a gente tem que achar a chavinha. Eu vou por esse outro lado e depois eu vou olhar na cozinha, galera. Vamos ver se por aqui... Ela me pegou bem aqui, né? Mas eu acho que a chave não tá aqui, galera. Vamos ver, ó. Ó. Tá vendo? Não tem nada brilhando. Porque apesar de ser pequenininho, brilha, galera. Então, vamos ver se... Ah! Ah! Toma, professora. Peguei a chave. Beleza. Só não posso dar de cara com ela. Ai, ela foi pra lá. Ai, meu Deus. Ai, mamami. Ai, mamamimi. Mimimami. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei. Ela tá lá, gente. Eu vou ter que esperar. Ela sair dali. Porque a gente precisa subir. Não dá pra subir por dentro aqui. Será que ela tá vindo pra cá? Vamos ver. Acho que não. Gente, lascou. Ela saiu. Ela saiu. Ai, não. Ela não saiu. Ah, saiu, 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 saiu. Ela saiu, Renatinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 Renatinha. Vai, vai, Renatinha. Gente, eu só espero que não acabe. Será que é aqui? Vamos ver. Que não acabe minha energia. Ah, mas cadê o vestido dela, galera? Não era aqui? Não, era aquele perto da sauna. Era aquele perto da sauna. Era aqui, ó. Era aqui. Pelo menos no vídeo parecia. Galera, cadê essa lasqueira desse vestido que eu não tô vendo? Ô, meu Deus do céu, lascou. Não é aqui, gente. Mas era perto da sauna. Porque no vídeo parecia. Será que tá dentro de algum armário? Vamos ver. Não abre. Esses armários não abrem. Gente, eu acho que não era aqui. Eu acho que era aqui, ó. Era aqui. Mas não tô achando nenhum vestido, galera. Onde pode tá essa lasqueira? Será que esse armário abre? Ai, vai acabar a energia. A gente não vai conseguir pegar mais. Tamo, lasca. Ah, tá aqui, tá aqui. Beleza, vai. Vai, pinta. Pinta. Pinta aí. Hum, não vai dar pra gente fugir. Vai acabar a energia. Vai acabar a energia. Ah, meu Deus. Ah, não. Não, galera. Mas agora a gente já sabe. Aonde tá a chave, né? Que tava ali na biblioteca. Aonde tá a tinta. E já sabemos aonde tá o vestido. Então agora a gente vai conseguir. Bora lá. Não é fácil, galera. Quem tá vendo aí. Ah, Renatinha, é muito fácil. Não é fácil. Porque quando acaba a energia. Mesmo a gente tendo aqui, ó. Dois energéticos. Ele não deixa a gente usar. Não sei por quê. E mesmo quando a gente consegue usar. Às vezes ela pega a gente, gente. É mais difícil que a véia, véia, hein? Então vamos lá. Ó, acha a tinta. A gente já sabe onde tá tudo. Agora não tem erro, né? Eu espero, né? Que essa moça minha. Nossa senhora, que lasqueira. Ó, a gente já vem aí pra cá. Pegar a tinta. Não vamos nem perder tempo. E vamos pra cá. Ela tá lá em cima, hein, galera. Ela não é boba, não. Ela já sabe que eu já sei chegar agora. E ela tá lá em cima, galera. E não sei se vocês sabem. Quem veio aí, quem acompanha aí. Renatinha Games todo dia. Sabe que tem... Opa, o que que tá ali em cima? É a chave já. Não. Não? Que isso? É a chave. Era aqui que eu tinha conseguido. E nem lembrava, galera. Lá no terceiro andar. Ah, tem o esconderijo do palhaço, meu povo. Eu acho que ela tá ali, ó. O palhaço tá vindo, lasqueira! E agora? Agora é esperar, né? Porque o palhaço tá ali. Ela tá no quarto. Não tem como, ó. Ó o palhaço passando ali, galera. Ali em cima, ó. Ela tá dormindo no quarto que eu tenho que entrar? É isso mesmo? Eu acho que é. Gente, só falta ser o quarto que eu preciso entrar. Vamos dar uma olhada, né? Eu acho que é. Vamos ver se é. Se ela estiver dormindo aqui, lascou. Ai, meu Deus! Lascou, 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 lascou. Entra. 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 Ah, lascou. Agora lascou. Agora lascou. Que ela não para de seguir, gente. Ah, meu Deus! É diferente da professora malvada que dá uma paradinha, né? Ó, ela não para. Ela fica seguindo parar todo sempre, galera. Energético, energético. Peguei? Não, você tem que clicar para pegar. Não, peguei, peguei, galera. Peguei, mas não adianta nada, né? Porque eu tô aqui, ó. Clico aqui e não vai. Mesmo eu já tendo, ó. Ele faz eu comprar e eu não consigo comprar. Tá vendo, povo? Mesmo eu tendo, ó. Ele fala para eu comprar. E não dá para eu comprar, galera. Não dá, ó. Então, bom. Vamos... Ah, já era. Ah, meu Deus! Gente, só vamos conseguir fazer essa fase aí hoje, hein? Mas a gente vai conseguir. Então, bora lá que a gente vai conseguir. Gente, é muito difícil. É palhaço. É nova véia. É procurar as coisas. É o energético que não funciona. Olha lá. Beleza. Tô ali, perto da sauna. Eu achei que fosse ali em frente à sauna, galera. Vamos escolher a tinta. Já sabemos onde tá tudo. Se essa véia sair do quarto, ela fica dormindo. Oh, não é hora de dormir, não. É hora de jogar, minha filha. Vamos lá e ver se a gente vai conseguir. O que adianta eu ter três lasqueiras de energético se eu clico nele, não vai? Eu já tentei de toda forma tomar. Já tentei colocar aqui embaixo no coisinho de compra. Nada faz a gente conseguir tomar esses energéticos, gente. É lascado. É lascado mesmo. Eu não sei onde ela tá agora, hein. Tá vendo uma TV. Acho que é aqui, talvez. Beleza. Excelente que ela tá lá. Que a gente pode pegar a chave aqui e subir. Oh, meu Deus. Mas ela não tá mais lá. Onde ela tá agora? Onde ela tá agora, galera? Ai, ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá, galera. E agora, lasqueira? Sai, sai, lasqueira. Moça, sai. Vai passear. Ela vai sair, ela vai sair. Saiu, saiu. Saiu, galera. Agora é só não dar de cara com o palhaço. Que a gente vai conseguir. Eu acho que manda pegar essa chave porque deve... O palhaço tá no terceiro andar. Eu vi. Porque deve ter alguma coisa pra... A porta tá trancada, sabe? Do armário, alguma coisa assim. Beleza. Abrimos aqui. O vestido igualzinho da professora malvada. Pintamos. Gente. Gente! Lasqueira! Eu não aguento mais, gente. O que que é isso? Não mostrou. O palhaço não mostra a câmera, gente. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas agora a gente vai conseguir. Por quê? Porque eu tô falando que vai, gente. Não é possível. Minha nossa senhora. E não dá pra pular pelas janelas. Galera. Quem joga aí esse game? Comenta aí. Que não dá pra pular pelas janelas. Não dá pra pegar energético. É muito lascado, povo. É muito lascado. Vamos ver se agora a gente vai conseguir. E eu espero que sim. E que a gente consiga também. Pegar e voltar, galera. Peguei a tinta. Eu peguei de longe pra gente não gastar energia. Sabe, gente? Tô tentando poupar o máximo de energia possível. Ela tá descendo. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Não. Ela tá vindo pra cá. Eu nem tô entendendo onde ela tá, gente. Mas o palhaço, ele tava no terceiro andar. Faz sentido nenhum ele tá ali. Peguei a chave. E onde ela tá agora? Ela vai dormir, eu acho. Ela vai dormir. A gente vai ter que esperar. Ou não? Saiu. Não foi dormir. Não foi dormir. Ela foi pra algum lugar. Óbvio que ela foi pra algum lugar, né, Renatinha? Eu acho que ela tá lá embaixo. O palhaço tá onde? Tô vendo palhaço não, gente. Tô vendo palhaço não. Então, vou sair igual uma maluca e tentar fazer logo, hein? Vamos lá. Não! Não agacha! Vai. Abri. Pintei. E vou sair correndo. Porque não faço ideia de onde tá o palhaço. E vou sair correndo, galera, pela cozinha. Porque eu tô com medo de dar de cara com ela. Ó, ela tá vindo! Ó, meu Deus. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Será que ela pula aqui? Moça, não pula não. Foi tão difícil. Vamos ver se a gente... Gente, ela pulou. Eu só espero que a minha energia não acabe. E que eu consiga chegar lá fora. E que ela não me pegue lá fora. Porque lasqueira, povo. Eu não sei por que que manda pegar a chave. A chave continua aqui. Eu não sei se dá pra usar duas vezes. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir, galera. Não é possível. É mais difícil que o professor é malvada, tá, gente? Porque tem esse lance da energética e ainda tem o palhaço ajudando. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Tô saindo. Ô, menina. Tu não vem atrás de mim aqui? Não, né? Na rua. Meu Deus, ela veio na rua. Não, não, não. Não veio. Tá bravona lá, esbravejando. Toma! Consegui isso. Atrouxar. Galera, finalmente. Eu acho que agora vai dar certo. E aí, as outras formas de trolar o vestido, a gente faz em outro vídeo. Que nem eu fiz a forma de beber a sopa. Que normalmente, tipo, as duas primeiras formas são as mais difíceis. E a última é a mais fácil, né? Ô, meu Deus. Lele, lele, hein? Palhaço me pegou de um nível que eu tomei um susto daqueles. E eu acho que agora ela vai subir. Olha como a casa, gente, é muito parecida com a da professora malvada. Né? A casa é muito parecida com a da véia original. Só que é azul. Eu acho até mais bonito. Eu gosto de azul. Ó, ela tá vindo lá. E ela não tem vizinhos, ó. Ninguém aguentou. Ninguém se portou. Foi tudo embora dessa lasqueira. Tá subindo a véia. A véia não. A nova. Sei lá. A mediona. A média. E ela vai lá ver o vestido dela. Meu Deus. Conseguimos, galera. Olha lá. Ela chorou. Ela chorou. Tadinha. E a gente? É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Trolei o seu vestidinho. Galera, finalmente conseguimos. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, mei. E aí, mei.